Música 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 Carro devidamente carregado, 5 para 5 da manhã aqui em Soriso, no Mato Grosso, e agora partiu! Música Depois de enrolarmos um pouquinho para sair de casa, já foi tempo do sol aparecer, mas ainda assim conseguimos pegar a estrada mais tranquila. Sorriso fica a 280 quilômetros de Bom Jardim, que é um distrito de nobres, e onde ficam praticamente todas as atrações naturais da região. Acabamos pegando uma parada na BR, que era justamente o que não queríamos pegar, por isso que saímos mais cedo de casa. Mas conseguimos um desvio que salvou o nosso tempo, porque tínhamos que chegar a tempo para o nosso primeiro passeio do dia, que já estava marcado. Bora amor! Bora! Tá animado para ir para o Booth Garden? Tô, mas a estrada tá ruim! Nossa! Mas ó, a vista lá na frente é bonita! E já avisando que esse vídeo vai ser grandão mesmo, de propósito, para poder passar o máximo de dicas e informações sobre esse lugar que é maravilhoso, e poder te ajudar no planejamento da sua viagem. Aquário encantado aqui, ó! Esse que eu falei aqui é entrar aqui! Mas é que tá na forma da placa oficial. Tá lá na madeira! E chegamos no nosso primeiro passeio dessa viagem, o aquário encantado, que é a parte onde tem a recepção, toda a estrutura, e daqui a gente vai lá para o aquário. Então vou mostrar tudinho aqui para vocês e depois o aquário mesmo. A estrutura do aquário encantado é bem simples, mas aconchegante, gente. Tem espaço de banco e redes para descansar enquanto espera pelo passeio ou após o almoço. Que o preço é meio salgadinho, não dá para negar, mas que acaba sendo viável dependendo da hora que for o seu passeio. Vale lembrar que todos os valores passados nesse vídeo são referentes a outubro de 2023. Então ele pode sofrer alterações dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo ou até mesmo da sua viagem. Eles também possuem equipamentos que você utiliza para o passeio, que estão inclusos nos valores, né? Assim como todos os outros passeios também. Porém, a gente aconselha vocês a levarem seus próprios snorkels, caso tenham, por ser um produto de uso muito individual, assim, na nossa humilde opinião. Depois do Guia explicar o trajeto que iremos fazer entre as caminhadas e flutuações, pegamos o chamado Uber Rural, que dá até nostalgia lembrando da infância, não é mesmo? E então fazemos mais uma pequena trilha até chegarmos em um dos lugares mais maravilhosos deste Mato Grosso, de meu Deus! E uma dica mega importante, gente, que caso você não tenha uma GoPro, não se preocupe, porque eles alugam na recepção. Então não deixe de alugar para poder fazer vários registros legais nesses lugares, como esse que é o clássico do aquário. Esse é um dos passeios mais concorridos, então tente marcar sempre com antecedência e escolher o horário mais próximo ao meio-dia possível, porque aí o sol fica mais alto e a água fica mais cristalina e bonita ainda. Saindo do aquário, a gente caminha mais um pouquinho para chegarmos a um ponto de flutuação, descendo 700 metros rio abaixo. Nessa flutuação, vimos muitos peixes lindos, em grande parte sendo pirapotandas e dourados. A água aqui dessa região é super cristalina, pessoal, graças à grande concentração de calcário que tem no solo. Então isso contribui para essa aparência cristalina da água, gente, com uma visibilidade incrível que temos tanto nesse passeio quanto nos próximos, que vocês verão por aqui. E eu acredito, pessoal, que a pessoa mesmo não sabendo nadar, ela vai conseguir fazer essa flutuação tranquilamente. Uma por conta do colete e outra porque você fica ali só boiando e a própria leve correnteza do rio vai te levando até o final do trajeto. E essa foi a flutuação que a gente mais gostou de fazer e super recomenda. O próximo passeio fica bem próximo ao aquário e recomendamos fazer um após o outro para aproveitar o caminho. Chegamos no nosso segundo destino de hoje, o Reino Encantado. Na boa direção. A estrutura do Reino Encantado é bem bacana, mas o buffet do restaurante não funciona todos os dias. O valor do almoço geralmente é o mesmo do aquário. Nós fomos em uma quarta-feira, não tinha buffet, mas eles fazem muito quente por pedido na hora. Para chegar na flutuação, saímos de a pé fazendo uma trilha, passando por pontos de contemplação de nascentes e animais como macaquinhos. E temos de cara com uma raia com uma árvore gigantesca recém caída quando chegamos no lugar de flutuação. O Reino Encantado é famoso pelas ressurgências, que são essas borbulhações no fundo do rio. Super bacana de se ver, gente. Nós não tivemos mais a sorte de encontrar a raia depois que entramos na água, mas só pelo fato das ressurgências, o passeio já valeu a pena. A vida apática do Reino Encantado diverge um pouquinho da flutuação do aquário encantado, mesmo sendo praticamente uma do lado da outra. No início do passeio, ali onde ficam as ressurgências, a gente viu bastante vida aquática. Porém, no decorrer da descida da flutuação, onde a gente desceu rio abaixo, a gente não viu praticamente nada de vida. Além de ter muitos galhos ali caindo da água, o que requeriu bastante atenção para não acabar se machucando sem querer. E por ser uma flutuação mais longa, a mais longa que fizemos, com mais de mil metros, acabou ficando um percurso muito cansativo. Então, se tivesse a opção apenas da parte inicial do passeio, nós achamos que iria ser até mais interessante. E saindo do Reino Encantado, fomos direto para a oficina, que o carro resolveu dar problema no nosso primeiro dia de passeio já por aqui. E graças a Deus conseguiram resolver tudo, agora estamos indo para o Mirante do Cerrado, isso, Mirante do Cerrado, para ver o pôr do sol, que inclusive já está começando, porque já é 5h10 da tarde. Vamos ver se a gente consegue aproveitar ainda esse finalzinho de tarde por aqui. E pessoal, a intenção nossa desse final de dia era passar depois das 3, 4h da tarde aqui no Mirante do Cerrado, que inclusive está tendo um pôr do sol maravilhoso ali. E a gente ia aproveitar a tarde para ver o pôr do sol no final do dia, e chegamos aqui agora. E eles deixaram a gente remarcar a nossa marcação de hoje para amanhã. Então amanhã a gente vai vir aqui aproveitar a piscina, o toboágua, enquanto a gente vê esse pôr do sol de novo maravilhoso amanhã. E hoje eles deixaram a gente aqui para poder ver o pôr do sol. E já aproveitamos, pedimos uma porção e um picolézinho, né gente, depois dessa função de hoje. Então, hoje à noite ainda vai ter janta deliciosa no hotel. Estou ansiosíssima já para chegar a noite também. Então, bora lá apreciar esse pôr do sol. Depois do banho devidamente tomado, depois de um dia cheio de emoções, vou aproveitar e mostrar aqui o quarto para vocês, gente, da pousada, antes da nossa jantinha na varanda. Aqui então, gente, é a porta da varandinha de entrada também. Uma cama queen, super confortável, a gente já deitou para testar ela. Ar-condicionado aqui nesse calorão no Mato Grosso, não tem como deixar de ter, não é mesmo? Olha essa iluminação, gente, tudo bem industrial. Super fofinha, simples, mas linda. Paredes, todas de tijolinho, como toda a construção. Ali eles fizeram uma diferente, não sei porquê, mas o resto da pousada é todo assim. Eu acho que ali talvez eles vão colocar um papel de parede, não sei, porque eles ainda estão em construção, né? E olha só, mesinha lateral também, tudo seguindo essa madeirinha. Base para as malas também, madeira, com pezinho de ferro. Muito, muito fofo. Aqui já é baguncinhas nossas, né, gente? Porque a gente já chegou, já veio fazendo a festa, todo o frigobar já cheinho. Aqui deixaram até um chocolatinho para a gente da Cacau Show, com a história deles e um pouco sobre a pousada. Super legal e super fofinho. decoraçãozinha, gente, essas coisas são coisas tão simples, né? Mas que fazem toda a diferença para o lugar, para deixar ele aconchegante. E ali a nossa TV, que não está passando notícias muito boas, mas enfim. E agora vamos chegar no banheiro, gente, mostrar para vocês essa... Olha essa cuba, que coisa mais linda em madeira. A bancada, na verdade, de madeira, com a cuba no cimentício. O sifão que fica aparente no cromadinho, então, para não ficar aquele sifão branco, feinho, ficou muito fofinho. E inteiro, né, gente, com tijolinho à vista. Não tem revestimento fora do box, só no box. Que é uma coisa super aceitável, né? Porque em lavabos também não precisa ter parede revestida. Só o piso mesmo. E aqui onde é a área realmente molhada, onde tem o chuveiro, né? Com um nichinho aqui. Muito lindinho esse banheiro, gente. Eu adorei. Olha só. Muito fofo. Pronto para a janta, amor? Pronto. Olha só, gente, chegou a nossa jantinha. Farofinha, batata rústica, cenoura caramelizada, arrozinho. Gente, está com um cheiro delicioso isso daqui. E um filé mignon com molho de champignon, né, amor? Molho de champignon. Olha, vamos ver se está tão bom quanto o cheiro, gente. Porque está uma delícia esse daqui. E olha que lugarzinho mais gostoso. Bora comer então, amor. Eu definitivamente não sei servir um prato. Não. Meu prato é feio, amor. Não pode filmar essas coisas. Eu como feio, não como bonito. Bom? É de goiabado isso aqui, gente. É caldinho de goiabado. E esse aí? Com banana caramelizada com sorvete. Com canela também em cima. Qual que você preferiu? Esse aqui é melhor. Bom, né? Mas, gente, esse caldinho aqui de goiabada eu nunca tinha comido. Está muito gostudinho também. Os dois estão uma delícia. Pessoal, e nessa viagem específica, eu acho que a avaliação dessa pousada não poderia ficar de fora. Porque a gente mora aqui perto, já conhece várias pessoas que vêm para Bom Jardim. E a maioria reclama da mesma coisa. Que não tem um lugar legal para ficar. Que ainda é muito precária, né? A questão do desenvolvimento realmente aqui da vila. Porque realmente é uma vilinha bem pequena. E pousada, assim, é um dos itens número um. Que é difícil ver alguém falando que achou um lugar legal. Então, eu fiz uma pesquisa rápida no Google. Essa pousada recém-inaugurou. Foi em agosto, se eu não me engano, que eles começaram a atender. E já tinha algumas avaliações super boas. Todas as avaliações eram legais. Mesmo aqui, estando em obra ainda. Que não atrapalhou nada na estadia. E, olha, a obra está bem organizadinha aqui. Os quartos estão todos super legais. Preço ok. Cama uma delícia. Comidinha à noite, a jantar maravilhoso. Então, assim, a gente super recomenda. E se a gente voltar de novo aqui para Bom Jardim, que esperamos vir. A gente com certeza vai ficar aqui de novo. A pousada é simples, mas uma gracinha, aconchegante. E o café da manhã e janta bem gostoso, gente. Então, não caia na cidade de querer dormir em Nobres. Mesmo tendo mais estrutura. Mas nem tanto assim, diga-se de passagem. Porque é muito longe dos passeios. E você vai acabar perdendo muito tempo do dia desnecessariamente. E, pessoal, estamos iniciando o nosso segundo dia de passeio por aqui. Estamos indo para a Cachoeira da Serra Azul. Gente, a gente tem que ir uma hora antes do passeio. Encontrar o guia ali num ponto específico da cidade. E agora está tudo tremelicando. Porque a gente está na estrada de chão. Depois que a gente encontra o guia lá e todo mundo, tem um monte de gente em fila aqui, gente. Sorte que a gente está logo no começo. Então, quem está para trás vai pegar mais poeira, com certeza. São 10 quilômetros da vila de Bom Jardim até a Serra, até a Cachoeira Serra Azul. E demora quase uma hora. Então, vocês têm noção do tipo da estrada que eu acho que a gente vai pegar até chegar lá. Quando chegar lá, a gente vai mostrar tudo. Porque disse que é um dos lugares mais bonitos aqui de Bom Jardim. Enquanto isso, vamos todo tremelicando até chegar lá. Chegar lá, a gente já vai estar pulando sozinho. Olha no chão o filhotinho dele ali. A Cachoeira Serra Azul fica dentro de um parque do Sesc. Então, se você tem a carteirinha deles aí da sua cidade, que não era o nosso caso. Você tem vantagens e valores, tanto no passeio, quanto no restaurante delicioso. Que a gente vai mostrar logo depois desse passeio. Que já inicia cheio de natureza. E com uma convidada especial, nem tanto assim. Não vou pisar muito fora aqui. É, não. Vou dar uma olhada. Viu ela ali? Mas você não para não. Gente, não estamos nem na metade do caminho ainda. Já morrendo. Cansado pra caramba. Pessoa que está sem condicionamento aqui, pena, gente. São quantos degraus? Duzentos ou quatrocentos? É duzentos, mas cada degrau é uns quarenta centímetros de altura. Gente, olha ali a inclinação deles. Gente, olha só. Muito inclinado. Pra cá também, olha. E as escadas ali. Agora tem pessoal vindo atrás aqui. Vamos continuar, porque a gente não vê a hora de chegar lá na Cachoeira. Pessoal, estamos chegando e olha que vista linda dessa cachoeira com a partezinha azul ali que a gente faz frituação. Ainda faltam uns degrauzinhos, mas já estamos quase lá. É, na verdade, já perdi meu fôlego. Os dois. É muito cansativo. É cansativo, gente. Meu Deus do céu. Mas é bonito, hein, pessoal. É mesmo. É impressionante mesmo. E alta, hein. A gente acabou se distraindo muito tempo com as piratangas voadoras e tivemos menos tempo que gostaríamos para explorar a área ali com o snorkeling, gente. Mas super valeu a pena, porque foi bem divertido. E quem sabe voltamos mais uma vez, não é mesmo? Deixamos mais detalhes dessa e outras viagens salvo nos destaques do nosso Insta. Já nos siga por lá também. Então já se inscreve aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Ai, mordeu meu dedo. Mordeu meu dedo. Mordeu mesmo. Ai. Ai não, tira da... Quase, fiquei com medo agora. Vou ficar trocado. Agora tu vai na tirolesa. Vou na tirolesa. Agora vamos ver. Eu vou descer de a pé, infelizmente. Você pode ir? Pode ir. Beijo, beijo. Eu vi ao contrário. Um monte de direita sem querer. Aí no começo dá um metinho, né? Depois fica bom. Dá pra passar aí. Pessoal, tô indo ali encontrar o Márcio, que ele foi descendo de escada. Uma que quem já segue o canal já sabe que ele não curte essas coisas de aventura. E outra que por conta do peso também só pode descer até 110 quilos nessa tirolesa. Mas foi muito bom. Eu nunca fiz tirolesa na vida. Os dois, três primeiros segundos assim, antes de descer eu fiquei, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Porque é muito alto. Mas depois que você vai, gente, é uma delícia. Super recomendo. Só uma dica que eu já sabia antes de vir pra cá. Eu não tinha marcado tirolesa pra mim também, pro Márcio não precisar descer sozinho. E aí, um pouquinho antes de chegar aqui, o Márcio descobriu que eu não tinha marcado tirolesa. Ele ficou bravo comigo. Ele falou assim, não, você queria ir, você tem que ir. Aí eu tive que pagar aqui, paguei um pouquinho mais caro. Se eu reservasse pela pousada ia ser 60 reais, aqui eu paguei 75. Então é um pouquinho mais, mas mesmo assim vale a pena. E se você já quer ir ou tá na dúvida, já compra pela pousada. Porque quando chegar aqui você vai querer descer sim, é super legal. E aí, como que foi a descida sozinho? Ah, pode ir embora. Eu tava filmando a quadra ali. Achou mais uma quadra nunca mesmo? A mesma. Ah, a mesma? E uma cachopa de abelha ali também. Não sentiu a minha falta, meu amor? Senti muito. Ai, agora partiu a almoçar. Que hoje o passeio foi longo. Deu pra cansar. E viemos almoçar aqui no restaurante Buritizal. Gente que fica do lado da Cachoeira Serra Azul. Olha que linda essa vista. Aqui não dá pra ver, mas tem um puyuiu gigante. Vários puyuius grandes. Ali os potos ali, todos os potos. Os do pato aqui ali parecem umas... Os do pato? Os patos aqui, então. E os do iuius estão pra lá, ó. Um aqui. Um aqui. Um lá, um lá, um lá. Vou tentar mostrar no vídeo. Porque eles estão meio longe pra poder olhar em câmera. Olha só, que lindas. O restaurante Buritizal fica dentro do parque do Sesc, pessoal. E a comida é uma delicinha. Com uma variedade bem grande, incluindo sucos também. Com um preço até legal comparado aos outros passeios. A construção é bem bonitinha e bem projetada. Além da vista linda que vem de brinde. Gente, olha que louca essa árvore aqui. Ela, olhando assim, parece que é só uma árvore. Só que se você olhar lá pra cima, é um coqueiro. E essa árvore foi abraçando, olha aqui, ó. Foi abraçando o coqueiro. E foi estrangulando ele. Sei lá, ela tá lá em cima. E o coqueiro ainda tá vivo. Coqueiro não, né? Uma palmeira. É um Buriti, na verdade, né? É um Buriti? É um Buriti. Um Buriti aqui. E olha só. Ficou muito bonita. Ah, e uma não prejudicou a outra. Então tá tudo certo. O que sabemos é isso, né? É, tá viva as duas, então quer dizer que tá... Acho que é só pra se estruturar mesmo. É. Muito linda. E com essa vistinha. Saímos do restaurante agora. Estamos almoçados. E bora pro próximo passeio. Vem dos dois lados pra você ver. Não sobrou nada. Olha só esse espacinho aqui, ó. Esse espaço ainda é Buriti, tá vendo? Mas aqui já não é nada. Já é a árvore. Verdade. E é só lá pra cima que daí não chegou tudo. É engraçado como que ela não sufocou nela. Esse passeio da cachoeira toma bastante tempo do dia, mas vale super a pena, gente. A gente saiu de Bom Jardim em nove e meia da manhã e chegamos de volta passado das duas da tarde pra irmos pro nosso próximo passeio do dia. Chegamos no Refúgio Água Azul, gente. Seria o nosso último passeio de hoje. Mas como deu aquele probleminha no carro ontem, hoje a gente vai ficar com um mirante também, aproveitar a piscina. Ontem a gente só foi pra ver realmente o gordo sol. O Márcio tá saindo ali, que tava arrumando as coisas da nossa GoPro pra poder mostrar a flutuação aqui pra vocês também. E vai ter tirolesa. Amor, acobre aí, acobre aí. Amor, não brinca! Que idiota! Ai, não quero mais brincar. Ai, que gracinha. Ele tava quebrando o coco lá. Tá tomando o coco, não tá? É, o coquinho pequeno. Esse calorão tem que aproveitar. Olha ali. O Refúgio Água Azul, gente, é um lugar bem calmo e bonito. Porém, a gente achou que seria legal se fosse o caso de a gente ter lido com um grupo maior, levar os lanchinhos e bebidas pra passar o dia todo, porque ali tem mesinhas e uma estrutura legalzinha, porque acabou sendo isolado demais, na nossa opinião. Tá frio, amor. Tá louco. Mas quando entrar vai ficar bom. E aí E aí Se inscreva. E gente, quando você entra é muito fria a água daqui, mas ó, já ficou gostosa porque é muito calor, calorzão aqui do Mato Grosso não é pra qualquer um. Depois de mergulharmos um pouquinho, foi a hora de fazer a tiroesa e confesso que fiquei com um pouquinho de medo, porque a estrutura tinha uma aparência antiga e eu não senti muita confiança. Mas já que eu estava ali, eu não quis voltar atrás e no final eu fui as três vezes que estava inclusa no pacote e até que foi bem divertido. Tô com a impressão de que não vai parar. Agora vamos tirar e encerrar o dia por aqui hoje. Macaco. Tô falando com eles, amor, a língua deles? Ai, que gracinha. O outro ali. Ali, 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 ali. Tá mais frouxinho. Quase caí. Quase que eu caí. Quase que eu caí, tropecei e assustei o bichinho. Nossa, eu vou tremer a terra. Pois mora. Tá, vamos embora agora que assustamos já os bichos. Tchau, tchau. E chegamos de volta aqui no Mirante do Cerrado e onde que eu tô agora, gente? No Tomo Água, porque eu vou descer pra mostrar. Esperar o pôr do sol, que ontem já foi lindo. Vamos ver, só que hoje, gente, olha só. Porque a gente gosta de ir mais pro meio da semana, né? Hoje já é quinta-feira e tá cheio de gente. Ontem não tinha ninguém, então é bem mais tranquilo. E aí, né, o povo é meio anisocial, eu gosto de ir mais tranquilidade. Então bora agora descer no Tomo Água. Olha, gente, a gente vai no Tomo Água, porque a gente é meio louco, né? Mas se a gente começar a pensar, olha essas estruturas de madeira. Lógico, deve ser super reforçada. Mas depois que a gente vai e olha, dá o medinho, não dá não. Mas vale a pena, muito bom. Agora vamos ver o pôr do sol. E hoje optamos por um lanche no kiosque da Carol. Pra também mostrar pra vocês que tem sim opções, mas em conta e gostosos de jantar em bom jardim. Lembrando que o carro-chefe deles é um lanche com carne seca. E olha só, a gente tem a opção de chisco e abano com carne seca, que hoje tava sem, mas amanhã ela falou que já chega. E são lanches com preços bem bacanas e bem acessíveis até, olha só. Tem porções também, bebidas. E a gente pôs esse suco aqui, ó, um litro de cupuaçu, que já está terminando. Que pra gente é um dos sucos mais gostosos que tem, mas tem vários tipos de suco também. Todos de polpa. E uma cervejinha pra quem quer. Super compensa, gente. Muito delicioso. Tá bom lanche? Não conseguiu falar. Não conseguiu falar. Muito bom. Bem no discurso mesmo. Os copinhos que costumam super geladinhos. Delícia. O quiosque da Carol, que fica pertinho da pousada. Inclusive, a pousada entrando ali, já é a pousada uns 100 metros. Dava pra vir até de a pé. Antes do nosso último passeio, uma parada rápida e obrigatória, no único lugar da vila que encontramos para comprar o nosso imã de geladeira. E não foi difícil de escolher qual seria, porque não tinha muitas opções. Na pousada onde ficamos, eles irão abrir o espaço pra venda de lembrancinhas quando terminarem as obras. Mas, por enquanto, a única loja que encontramos foi essa mesmo. E estamos indo para o nosso último passeio da nossa viagem. O Duto do que... Como que é o nome, amor? Duto do Quebó. É, Boia Cross. Boia Cross Duto do Quebó. A gente tinha pegado essa por último, gente, porque a gente ia fazer ela e já ia pra casa, porque é no caminho da nossa cidade. Então, já vamos sair e voltar. Porém, a gente decidiu passar uns dois diazinhos ali de Cuiabá, em Chapada dos Guimarães, que, inclusive, vai ter vídeo depois do canal desse lugar, que lá é lindo, a gente já conhece. Mas a gente vai dar uma repassada só pra mostrar pra vocês e gravar algumas coisas. Então, já se inscreve aqui no canal também, que depois desse vídeo vai sair o de Chapada também. Márcio, tá animado pra ir no Boia Cross, amor? Tô. Não muito. Mas a gente vai ver se depois que sair de lá ele vai ter gostado, porque o Márcio não curte muito isso daí, não. Mas bora lá. O Boia Cross Duto do Quebó tem uma descida de aproximadamente 1.800 metros. É um dos passeios mais distantes da Vila de Bom Jardim. O percurso de descida é muito bonito, incluindo áreas de pequenos cânios, além de ser o único Boia Cross da região que passa por dentro de uma caverna extensa, cheia de morcegos, o que é bem bacana também. Nossa, encalhou tudo aqui. Poxa. Quando você for indo, você vai me puxando. Ai. Encalhou o negócio. O único ponto negativo de caixão eu vou sair aqui, porque, inclusive, em uma época do fim da seca, o rio ainda estava um pouco baixo. Então, toda hora, a Boia ficava enroscando e a correnteza não estava das melhores. Errou. Eu ainda era pra mesmo. Engarrafou. Aqui é rasinho. Vai. Ai, porra, ai, porra. Ai. Porra. Ai. Tá fazendo nossa. Se furra na armadeira, ai. Ah. Porra. Deixa eu furrer. Uh, que fociada. Para. Ai. 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 De qualquer forma, na nossa opinião, o período da seca ainda é a melhor época para visitar Bom Jardim, porque mesmo prejudicando um pouquinho o Boia Cross, os outros passeios acabam sendo melhores por conta disso. Não. Cadê o Mar? Eu vou me fazer aqui. Tá louco. Boa. Vou botar a mão aqui para tomar uma sucarada de aranha. Não. Não. Oi. 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 E pessoal, saindo do Quebó, falaram pra gente que tinha uma atração aqui do ladinho que dava pra vir de a pé, que é o Ponte de Pedra, passa aqui amor, que é a Ponte de Pedra, e a gente veio aqui pra conhecer, gente, olha isso, vou mostrar pra vocês mais detalhes, e melhor, de graça, só você vir andando e não paga nada. Eu não vi que tem uma gruta aí atrás. Aqui também, né, olha, na verdade, não tinha visto. Achamos duas entradas para a Ponte de Pedra, o lado da estrada onde tem a placa de estacionamento identificando o local é bem bonito, mas com um acesso um pouco mais complicado até a Ponte de Pedra, mas que vale a pena porque é muito lindo. Descendo por uma trilha que tem do outro lado do estacionamento, gente, não tem placa nenhuma, e tem esse outro lado aqui, que pra tomar banho, e principalmente pra quem vem com criança, é bem mais tranquilo, e lá é onde a gente estava, que a gente filmou antes pra vocês, do outro lado. Dá pra passar pelo meio, olha, o Marcos tá passando ali. Muito lindo esse lugar, gente. Olha só, aí já faz dois num bairro de Tubuquebó e já aproveita e vem aqui também pra conhecer. Vamos para o balanço final desse nosso último passeio, nobres. Amor, você que estava mais receoso com o Boia Cross, o que você achou curtinho? Não, na verdade, infelizmente, está numa época que está seco o rio, então ficava enroscando bastante, mas a experiência é legal, mas eu não faria mais que uma vez, foi uma vez, assim. Uma vez pra nunca mais. Não, 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 uma vez já é interessante. Agora, os outros pontos turísticos, dá pra repetir, por exemplo, flutuação no rio, aquário encantado, vale a pena mais que uma vez, porque é um lugar relaxante, então vale bastante a pena. Mas pra vir, numa época boa, teria que ser em dezembro. O pessoal local falou que em dezembro o rio é mais cheio e as boias, dá mais flutuação, fica melhor, né? Mas, de qualquer forma, foi uma experiência interessante. A gente foi na Ponte de Pedra também, que a gente não esperava, é bem legal ali. Mas, de modo geral, foi muito legal. Bom, e assim, em dezembro o Boia Crosse acaba sendo melhor, porque tem mais borrenteza. Porém, eu acho que os outros passeios não seriam tão legais quanto foram agora na seca. Na verdade, já começou a chuva, mas faz poucas semanas, faz duas, três semanas que você chover, então ainda não prejudicou nada, assim. Chuvas bem espessas, espaças, né? E, então, foi super legal, a gente gostou bastante. Por estar meio seco, ficava enroscando, então essa foi a única parte ruim daquele passeio. E eu acabei me ralando tudo atrás da panturrilha e nos braços pra ficar remando. Mas, no final, valeu a pena e agora nós estamos indo pra Chapada. E nós já conhecemos lá, mas vamos fazer um vídeo especial pra vocês, mostrando os pontos gratuitos de Chapada. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, se você tiver vindo de fora pra Nobres, super compensa pra Chapada. E aí você faz os passeios 0800 free ali, que são super legais, a gente vai mostrar tudo pra vocês. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo, já dá esse like, se inscreve se não é inscrito e esperamos que vocês tenham gostado. Tchau, tchau! Até mais, tchau, tchau! Tchau, tchau!